Eis-me aqui, prostrado outra vez Pra tudo entregar, pra tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor Rensei-me por Ti, Rensei-me por Ti Eu me rendo Enchi-me da graça e do Teu amor Se assim é o meu ser Se assim é o meu ser Abraça-me, ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo 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 Pra conhecer-te mais Eu me rendo 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 Pra conhecer-te mais Eu me reino Eu me reino Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me reino Eu me reino Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me reino Eu me reino Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Feito de poder Sofre em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Como um bem naval Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu quer Legenda por Sônia Ruberti